O acidente envolvendo os dois veículos foi no cruzamento das ruas 15 de novembro com o prefeito João Messias de Magalhães. Segundo a polícia, uma S10 branca não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e acabou acertando a lateral de um veículo. A motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU. Já o motorista da caminhonete nada sofreu.